Andamos às voltas, sem sairmos do lugar Sei que tu te importas, só não sabes como mostrar As palavras não saem mais, e eu não sei ler os teus sinais Não quero ir embora, mas também não quero ficar Vamos dar um tempo, esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar e vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo, esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar e vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Vamos dar um tempo Eras o meu mundo, nem era preciso falar Dizíamos tudo apenas com um olhar Eu não sei o que aconteceu Já nem sei se és tu ou eu Já não estou seguro de que tu nos queres salvar Vamos dar um tempo, esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar e vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo, esperar pelo momento certo Para voltarmos a falar e vermos se ainda pode dar Vamos dar um tempo 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 Andamos às voltas sem sairmos do lugar Vamos dar um tempo 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 Eu já estava a fazer a coreografia meio igual a eles Eu vi, eu reparei, eu reparei A fazer a cena, muito fixe, muito giro Muito obrigado, esta é a minha nova fase da música Tu sabes, já me conheces há muitos anos Que foram quase 20 anos com o Ricardo Henrique E agora deram uma oportunidade De eu seguir o meu caminho E estou cá E é giro, porque tu tanto estás sentado com uma guitarra Como estás aqui neste power todo Eu acho que ser artista é isso mesmo, Vanessa É ser versátil E eu acho que consigo mostrar isso ao público Consigo mostrar a vocês também Que eu para além dos 20 anos que fiz com o Ricardo Henrique Com música mais romântica, popular Consigo ir buscar o pop comercial Claro, claro que sim Portanto, acho que eu quero é estar em palco Para me divertir, para divertir o público E acho que estou a conseguir Acho que estás a conseguir com certeza Redes sociais para também as pessoas lá em casa Basta ir a Ricardo Velho Que é o meu apelido Ricardo Velho Não é velho, é novo, é só o apelido Instagram, TikTok, Youtube Ah, saiu-me agora o meu novo videoclipe do Apenas Humano Que é uma balada lindíssima Ah, sim, sim, que eu adoro E também tenho, vamos dar o tempo O videoclipe lá no Youtube Este é muito giro Obrigado Olha, muito obrigada Obrigada, Ricardo De volta sempre Obrigado, obrigado Bom Carnaval Tá, obrigado Bom Carnaval Obrigado Orientação